Vim hoje comprar as coisas do bolo, gente. A gente faz o nosso bolo de Natal, com o meu morango. Já peguei o moranguinho aqui, agora falta o bolo e o chantilly. Olha, gente, o teneiratão é bem comum, ele já tem esses pratos prontos para o Natal. Tudo oferta de Natal, isso aqui. Vários tipos de carne. Baixou mais o preço. Olha, gente, aqui as carnes, tudo especial para o Natal. Está tudo em promoção. Com o presunto. E tem um monte aqui, olha. Olha, gente, aqui tem vários outros pratos também prontos. Olha esse daqui, que bonitinho. Olha esse. Então, gente, chegamos do mercado agora. A gente comprou as coisas para fazer o bolo, né? Porque aqui no Japão, eu vou falar mais depois para vocês sobre isso. Mas é bem tradicional. No dia 24, os japoneses comemoram comendo um bolo, né? E frango. E isso aqui é eu e o Masakun. Vamos preparar o nosso bolo, né, filho? Que sai bem mais barato, tá? E eu vou mostrar para vocês as coisinhas que a gente comprou para preparar esse bolo. Bora lá. Aqui, gente, nós compramos a massa desse bolinho. Ele já vem pronto, né? Ou seja, eu só vou rechear e fazer a cobertura. Essa é a massa. Morango, chantilly e uns chocolatinhos de coração para colocar em cima. Então, bora lá! Com o ajudante! Oi, gente, tudo bom com vocês? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Lu. Eu sou o Massa. Eu sou o Matheus. E nós somos a família TreeLive. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E já começa esse vídeo aí deixando esse joinha maroto para fortalecer o nosso canal. Esse presentinho de Natal para a gente, né, galera? Dá esse presentinho para a gente. Jolinha! Comentário! Se inscreva. Deixe o comentário. E compartilha com seus amigos. Yes! E como vocês estão vendo no título, como que é o Natal aqui no Japão. Como está sendo o nosso Natal aqui no Japão. Propaganda! Dolly! Dolly! Dolly Guaraná! Dolly! Como que é o Natal aqui no Japão? Como que os japoneses comemoram? Nós comemoramos o Natal igual o Brasil, sim ou não? Esse vídeo vai ser um vlog do nosso Natal aqui no Japão, né? Só que nós estamos começando hoje, no dia 24, com a nossa janta. Feliz Natal, galera! Merry Christmas! E hoje eu vou trabalhar, vou fazer um bico, né, que como se fala no Brasil. E aqui se fala arubaito. A gente acordou agora, gente, que estamos fazendo café, o Márcio está fazendo o bentô dele. Nosso cafezinho. Então, gente, hoje é Natal aqui no Japão, o Márcio já foi trabalhar. E sim, nós vamos trabalhar hoje normal. Eu vou trabalhar, o Márcio foi trabalhar, o Márcio vai pra creche, né? Eu acredito que a maioria de vocês devam saber, mas o Japão é um país que não se comemora o Natal, né? Porque é um país budista. Então, dia 24, dia 25, não é feriado aqui. É um dia normal, né? A gente trabalha normal. Só que os japoneses comemoram do jeito deles, né? No dia 24, à noite, eles têm um hábito, né, de comer um bolo. Vocês viram no mercado, tinha vários tipos. Geralmente, eles compram aquele que tem o moranguinho em cima, né? Que é o mais bonitinho, o mais caro. E comem frango. Coxas de frango, aquela que eu mostrei no mercado também. Coxas de frango. A maioria deles compram no KFC também, aqueles baldão de frango. E é isso, a janta deles é o frango, né? Eles comem frango. E depois o bolo. Então, a gente já tomou o nosso café da manhã, o Massacon acordou, né? E eu vou preparar um bentô, um bentô japonês pra ele. Porque hoje tem que levar o bentô pra creche. Inclusive, tem vídeo bem antigo aqui do canal, do bentô que eu fiz pra ele e eu gravei pra vocês, né? E hoje eu vou fazer um decoradinho pra ele também. E hoje vai ser um vlog, gente, pra vocês como que vai ser o nosso Natal aqui no Japão. E a gente vai batendo um papo no decorrer do vídeo. Então, eu já separei as coisas aqui, gente. Eu comprei umas coisas no mercado ontem pra fazer. E eu vou mostrar pra vocês. Aqui essa sacolinha tem um monte de coisa de... Pra decorar o bentô dele, né? Isso é da salsicha. Aí tem esses negocinhos aqui. Isso daqui é pra colocar o ovo e ele fica em formato de carrinho. Pra bater o arroz. Enfim, eu vou preparar as coisas e vamos começar! E olha o que o Massacom fez aqui na árvore. Ele falou que ia colocar todos os bichinhos dele pra Jesus. Né, filha? Todo mundo na árvore de Natal. É pra quê que você colocou? Até a corda. Lápis. Então, aqui eu já deixei algumas coisas separadas que eu vou usar, gente. Comprei isso daqui. Eu acredito... Eu nem sei o que que é, mas eu acho que é uma salsichinha em volta. E aqui no meio é queijo. Né, mas é próprio pra bentô. Cani, que eu vou usar. Isso daqui é carne de caranguejo. Tomate cereja. Isso daqui é uma omelete. Esqueci o nome que se fala em japonês, mas é um ovo isso daqui, né? Dá pra fazer várias coisas com isso. O brócolis que eu já cozinhei e o arroz que tá aqui esfriando. Aí eu vou usar cenoura também. E vamos ver, porque eu acho que eu vou fazer um boneco de neve. E terminei, gente. Olha como ficou, que bonitinho. Isso daqui é aqui, né? Ó, o bonequinho de neve. Isso daqui é o ovo, né? Que eu mostrei pra vocês. O cani, eu usei aqui, ó. Cenourinha. Nariz nos bracinhos. Folha de nori esses preto. Tomate cereja e de sobremesa morango. Uh, gostou, minha filha? Gostei. É, você vai comer tudo? Vou. Esse foi o mais fácil que eu já fiz, porque como só usei o arroz branco mesmo, não precisou deixar colorido, foi bem fácil. Geralmente eu pego inspiração na internet, tipo assim, igual eu queria fazer algo relacionado ao Natal. Eu coloquei bentôs de Natal no Google e vi as fotos. Aí eu vejo a foto e monto. E faço a minha versão. Bom, agora vamos levar o Rati pra passear, gente. Antes de eu ir trabalhar, eu sempre levo ele pra passear. Né, meu filho? Vamos passear? Vamos passear? É? Vamos passear? É, vamos passear, bebê. Pega, pega. Pega a coleira. Cadê a coleira? Ali, ó. Olha ela ali. Achou, ué. É. Passear com o Rati. As folhas da árvore finalmente acabou, gente. A gente até achou que nunca ia acabar, porque praticamente todo dia tinha que ver a referência de casa, porque ficava assim, ó. Cheio de folha. Ainda tá ficando, mas tá bem menos, porque elas já estão peladinhas, ó. Pronta pra neve. Ó o Rati descarregando. É, gente. Nós achamos que íamos ter um Natal com neve aqui em Toyama, porque todo mundo fez mó ver, assim, né? Os vizinhos na creche do Matheus falaram que antes do dia 25 já ia estar nevando. E não nevou. Nevou um dia só. Com o Rati cagando. Nevou apenas um dia e a previsão de neve na semana que vem, que é a semana do feriadão. Aí vai levar bastante. Bom, gente, então eu vou levar o Massacom na creche agora, porque depois eu volto pra casa, né? Vou deixar o carro aqui e vou trabalhar. Mas, enfim, vamos falar do Natal. Hoje é dia 25 aqui no Japão. Natal. E como que é o Natal no Japão, né? Os japoneses têm o costume, né? O hábito de não comemorar o Natal como no Brasil. Como nós brasileiros, né? Que a gente faz festa, é feriado, ninguém trabalha. Aqui a gente trabalha normal, né? A não ser que a gente dê sorte de cair num sábado ou num domingo. Esse Natal e até os próximos vai cair durante a semana, então a gente não folga. Mas, ontem mesmo eu perguntei pra senhorinha, né? A Batia do meu trabalho, o que que eles fazem no Natal? E aí ela me falou que eles comem um bolo e comem frango. Coxas de frango, né? Por isso que no mercado vende muito. Ontem foi dia 24, a gente foi no mercado, tava lotado. Tudo em promoção, os frangos, bolos. Aí eu falei pra ela, mas e no dia 25, o que que vocês fazem? Aí ela falou que não faz nada, que eles comem tipo o que sobrar, né? Então não é nada demais. É mais uma coisa meio que já um hábito da cultura deles. Mas é uma coisa bem simples, porque aqui no Japão é um país budista, né? Porém, o engraçado é que em todo lugar tem decoração de Natal. É tudo muito iluminado, música de Natal. Tudo pra chamar a atenção das pessoas, né? Tipo, as pessoas consumir, consumir, né? Comprar presentes e comida também, até no mercado, né? Tudo eles colocam bandeirinha de Natal, tipo, os frangos lá específicos pro Natal. E nós, brasileiros, né? Alguns, a maioria, ainda tenta manter aquele padrão de ceia, né? De fazer uma ceia, tudo. Tudo mais, bem simples. Mas isso é cada um, cada um. Eu acho que é importante, né? A gente saber o real significado do Natal. Que é o nascimento de Jesus, né? Que é amor, que é paz, que é a gente ter gratidão. E praticar os ensinamentos que ele nos ensinou, né? Eu mesma, quando a gente veio pro Japão, até no primeiro Natal, principalmente no segundo, Nossa, eu ainda tinha aquela coisa na minha cabeça que não. Tem que ter ceia. Como assim não é feriado? Que absurdo é esse? Não aceitava, né? Porque são culturas totalmente diferentes. A gente tem aquele hábito já, né? Enraizado na nossa cultura que tem que ter muita comida, tem que ter festa, tem que ter bebida, tem que ter focos de artifício. Você tem que se arrumar pra ficar na sala. E quando você chega num país que eles não comemoram, não é feriado, não tem festa, você meio que... Fiquei meio que assim, como assim? No primeiro ano. Então, pra mim, tipo assim, se caía dia de semana, eu tinha que faltar no trabalho, tinha que ter ceia, né? Já no segundo Natal, eu comecei a realmente enxergar o significado do Natal, né? Porque Natal não é Papai Noel, não é presente, não é comidas e bebidas, né? É um significado totalmente contrário do consumismo, né? Porque eu acho que, ao meu ver, colocaram um padrão de que Natal é relacionado ao consumismo, tanto na comida, quanto em presentes, né? E não é isso, né? É o nascimento de Jesus. Então, a gente deve celebrar, sim, mas não tem um padrão. Você não tem que fazer aquilo daquela forma, né? Cada um faz da forma que achar melhor, desde que tenha amor, tenha gratidão, e desde que a gente pratica os ensinamentos de Jesus. É até por isso que eu até falo pro Matheus, eu falei pra ele, você sabe o que é o Natal? Aí, a gente começou a explicar pra ele que é o nascimento de Jesus, é o aniversário de Jesus, pra ele já não crescer com essa cabecinha de que Natal é Papai Noel, presente e ceia, porque não é isso, né? Mas, enfim, então, gente, foi, né? Já três anos que eu tô aqui no Japão, eu já meio que não me importo mais de fazer aquela ceia toda, aquela festa. Claro, que se eu estiver no Brasil, ok, a gente comemora com a família, mas não é uma coisa, assim, que eu preciso. Então, esse vlog mais é pra passar pra vocês, na verdade, eu quis fazer esse vlog, pra mostrar pra vocês que pra gente aqui, né, no Japão, o nosso dia vai ser um dia normal, comum. Não que a gente, tipo, não ligue pro Natal, a gente liga, mas o significado é muito mais do que ceia, presente e festa. Não que quem faça festa, quem faça ceia, quem tá no Brasil, que vai comemorar, vai se arrumar. Não se importe com o Natal, não é isso que eu tô querendo dizer, mas mesmo que, independente se você for fazer alguma coisa, independente se você não for fazer nada, né, eu acho que é importante a gente saber o real significado do Natal. Então, mesmo que eu vou estar no meu trabalho, ou pra quem vai estar festejando, o importante é a gente sentir o amor de Jesus, a gratidão, né, e praticar os ensinamentos dele. E que a gente não se esqueça da real comemoração dessa data, que é o nascimento do nosso Mestre Jesus. Então, bora levar o Massacum agora pra creche, continue com a gente nesse vlog, que eu vou tentar gravar um pouquinho do dia, que vai ser um dia normal, né, meu filho? Sobrou um pedaço de bolo pra gente comer à noite, né? Eu e o Massacum, gente, até tava conversando sobre isso, porque aqui no Japão, a gente fala que não comemora, né? Mas eles têm essa comemoraçãozinha deles, simbólica, que é simples, mas comemora, só não, a única coisa que não é feriado. Mas, por exemplo, na creche do Matheus, Papai Noel foi lá, eles vendem tudo o que vocês imaginarem de decoração pra Natal, até cueca, assim. Então, eu tava até conversando com o Massacum, que a gente acha que daqui a um tempo vai virar feriado, aqui no dia 25, porque, assim, vender coisas eles já vendem. As pessoas converteu, não sei se essa é a palavra, mas converteu muito o significado pro materialismo, pro consumismo, é claro, porque as marcas, lojas, mercados, vêem essa data como uma forma de ganhar. Então, eles gastam muito, investem no marketing, né, pro povo comprar, consumir. Então, as lojas, as marcas, vêem essa data como uma forma de ganhar. Então, por isso que... E nós, né, que somos seres humanos, somos facilmente influenciados. Não só pelas lojas, mas pelas pessoas, por tudo, né? Então, as pessoas colocam isso, né, o consumismo, como meio que um padrão materialista, digamos assim, tipo, não só nas coisas de comer, eu digo, mas em presentes, para as crianças e... E em tudo, né? Porque, por exemplo, para muitas pessoas, eu sei que tem a cabeça de que Natal não é Natal se não tiver ceia, se não tiver muita comida, se não tiver fogos de artifício, se não tiver presente embaixo da água, e tudo isso é consumismo. E aí eu acho que a gente passa essa cultura, esse padrão errado, aos meus olhos, para as crianças, né? Para a geração futura. Isso não é um julgamento, né? Cada um faz da forma que achar melhor, eu faço da forma que achar melhor, e outros pais, outras pessoas, fazem da forma que quiser também, mas eu... achou bom a gente passar, né? Para os nossos filhos, principalmente, mas e os produtos também, até porque eu, já depois de grande, né? Depois de já adulta, que eu realmente fui saber o real significado do Natal. Não que antes eu não sabia, que era o nascimento de Jesus, sabia, mas eu via só o Natal como comida, presente e Papai Noel. Que, na verdade, não é nada disso. Já cheguei em casa, gente. Estamos comendo o último pedaço de bolo. Eu fiz o recheio com doce de leite. Ficou muito bom. Esse bolo, para quem compra no mercado japonês ou nas lojas japonesas, o recheio é só chantilly. O mesmo chantilly que vai em cima, vai no meio. O chantilly aqui do Japão é muito bom. Hoje eu estou fazendo outro bentô, gente. Essa semana vai ter três dias que ele vai ter que levar bentô. Então, hoje eu estou fazendo outro. Não sei o que vai sair ainda, mas acho que vou fazer um ursinho. Ó, gente, o bentô de hoje, gente, tem um bichinho. Essas salsichinhas aqui, ó. Já vem com os desenhos do Toy Store. Mas isso daqui é ovo, igual ontem. Isso daqui também, que ele gostou. E coloquei a saia, que é espinafre. Isso é um pamão. Ele falou que é um pamão, então tá bom. Aí aqui é arroz com cabotiá. Por isso que ficou dessa cor. Come tudo, tá? Bom, gente, então é isso. Esse foi o nosso Natal aqui no Japão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da mensagem que a gente tentou transmitir pra vocês, tá? E a gente espera que o Natal de vocês, né, tenha sido, porque quando esse vídeo for postado, o Natal já vai ter passado. Mas a gente espera que o Natal de vocês tenha sido um Natal maravilhoso, abençoado, com muito amor, paz, né, independente de onde você foi e o que você tenha feito. E que vocês tenham um feliz ano novo, um próspero ano novo, uma ótima virada de ano. Bom, aproveitando essa época de Natal, que logo, logo vai vir 2020, pra muitos 2019 foi um ano difícil, não foi um ano fácil, inclusive pra gente, né, mas não guarde as coisas ruins que aconteceu em 2019. Lembre-se que tudo o que te aconteceu, tudo o que nos acontece, é para nos fortalecer e para nos forçar a evoluir espiritualmente, principalmente, tá? Porque nós acreditamos que a nossa maior missão aqui na Terra é a evolução espiritual. Porque senão não teria sentido, né, você só trabalhar, adquirir bens, deixar as coisas pra família, tudo. Trabalhar, comprar, gastar. Trabalhar, comprar, gastar. É, que sentido que faria isso, né? É uma coisa meio de louco, né? Como se fossem os ratinhos correndo naquela rodinha lá, sem nenhum sentido. Então, o verdadeiro sentido pra gente, tá? A gente não tá aqui pra discutir o seu, né, mas pra gente, o verdadeiro sentido da vida é você evoluir espiritualmente. Então, leve contigo os aprendizados desse ano 2019 e faça com que 2020 seja todos os dias um Natal. O que que é isso? Fazer com que todos os dias de 2020 seja... Você siga os exemplos de Jesus. Sempre. Porque o Natal, muita gente se esqueceu, não é a época de se dar presente, mas sim de lembrar do nascimento do nosso Mestre Jesus, né, e principalmente lembrar dos ensinamentos dele, né, através do presente, da caridade, da compaixão. Mas não é só isso, principalmente o perdão. O maior ensinamento que Jesus nos deixou foi o perdão. Porque ele, no ato de sua morte ali, do seu assassinato, falava, perdoai, pai, pois não sabe o que faz. Ou seja, mesmo ele sendo todo maltratado, cuspido, pregado na cruz, perdoou a todos. Então, o maior ensinamento que Jesus nos deixa é o perdão. Perdoar sempre. E não guardar, não guardar nada. É, e não só você perdoar o outro, né, perdoar alguém. Então tem que perdoar alguém, mas às vezes você se perdoar. Perdoar você mesmo pelos seus julgamentos, pelos seus erros, né. Muitas vezes a gente não praticar o que ele nos ensinou e ter o perdão com os outros, mas consigo mesmo. Sim, perdoar a si mesmo. Porque às vezes quando a gente culpa alguém, a gente fica com raiva de alguém, a gente, na verdade, está projetando a nossa culpa no outro, né, porque é muito mais fácil a gente tirar a culpa de dentro e colocá-la pra fora. Mas não, no fundo, no fundo, a verdadeira culpa, ela está dentro de você. Então quando você perdoa o irmão, a outra pessoa, você está se perdoando. É. Beleza, galera? Então pra não ficar muito longo, depois ainda vai ter um vídeo do ano novo, com as mensagens do ano novo pra vocês. Se você está no Brasil, coma bastante pra gente aí. Divirta-se bastante. A gente sabe como é a época de Natal novo no Brasil. É festa pra todo lado. Todo mundo dando Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Aqui no Japão está tudo normal, né? Eu estou trabalhando, feriadão, hoje eu vou trabalhar. Hoje é dia 30, né, o dia que nós estamos encerrando esse vídeo pra vocês. Então que vocês tenham uma ótima virada de ano. Tá, gente? Mente Vazia, Oficina de Deus, que 2020 seja um ano maravilhoso pra todos nós. E muito obrigada a todos vocês que nos assistem. Muito obrigada a todas as pessoas novas que chegaram esse ano no nosso canal, né? Muito obrigada por deixar o seu like. Compartilhe o nosso canal com seus amigos pra ajudar a família True Lives a crescer, né? O nosso canal a evoluir juntos. E é isso, gente. Muito obrigada. Deixe seu like nesse vídeo. Se você gostou, compartilhe com os amigos. E se ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo ao nosso canal. Um beijão. Boas festas pra vocês, galera. Um grande abraço pra todos. Namaste. E até o ano que vem. E até o ano que vem.